Boa tarde! Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta e o som entrou lá em cima, com toda a potência, aqui com o nosso Jair Ribeiro. Que beleza! Estamos aqui no nosso estúdio Giroíques, que fica aqui na Vila Granada, em Mainique, mas a gente tem todo esse efeito especial. Aí estamos na Praça da Matriz de São Roque. Meu caro José Fernando Rabecchini, que vai bater um papo conosco hoje, hoje é tema livre. É igual quando chegava na escola antes. Olha que legal! Olha só, o chroma key, se você tem alguma coisa verde, some. Então, por exemplo, eu estou com essa minha pastinha verde, olha que legal! Onde eu passo a pastinha verde, não aparece. Então, se você vem com a camisa do Palmeiras, onde você vem com a camisa do Palmeiras, e aparece só o pescoço. É por isso que os caras fazem aquelas coisas na televisão, que o cara fica sem pescoço. Porque se eu colocar um pano verde aqui, já fico sem pescoço. É a tecnologia, né, Zé Fernando? E antes, para fazer qualquer efeitozinho, era uma loucura. Mas você gostou da capinha. Zé Fernando, o que você tem de lembrança da Praça da Matriz de São Roque? Bom, boa tarde, né, aos nossos ouvintes, internautas, telespectadores. A câmera está bem próxima da gente. Nossa, hoje está tão bonito. E da Praça, eu me recordo, puxa, desde pequenininho, que o pessoal ia andar em volta. Você não pegou essa parte? Não peguei, é... Fute. Fute, fazia o fute, lembro dessa parte. E de todas as festas. As mulheres de um lado? De um lado, os homens do outro. Os homens do outro. E aí, um trocando olhares, assim? Isso, e eu trocando olhares, tal. Eu cheguei a pegar... Já quando eu era mais garotão, assim, uns 10 anos, tal, já tinha terminado. Mas eu lembro do fute e lembro das festas, né? Todas as festas. Aliás, daqui a pouco a gente já vai ter mais uma edição das festas de agosto. Exato. Vem aí a entrada nos carros de lenho. Acho que o primeiro domingo de agosto vai ser dia 5. O ano passado, o ano retrasado, acabou começando até no dia 31 de julho. Porque senão ia ficar muito em cima se já fosse no dia 7, 8 de agosto. Mas primeiro domingo de agosto a gente tem entrada nos carros de lenha. E claro que eu também tenho boas lembranças, assim, das festas de agosto, da festa de agosto. Porque no centro da Praça da Matriz, que está aqui ao nosso fundo, tinha uma rifa de um carrinho. Primeiro, então, você comprava lá um número valendo um litro de vinho, valendo um Guaraná Tabu. E aí o que acontecia? Soltava aquele carrinho, carrinho bate-bate, né? Isso. E tinha as casinhas, né? Aí ele chegava, batia, voltava e a gente ficava naquela torcida. Porque teve uma época que tinha um coelhinho, né? Coelho, isso. Eu lembro do coelho. Eu comecei com o coelho. Aí atirava o coelho. Depois veio o carrinho. O carrinho. E quem será que era aquele carrinho vermelho que tinha aqui? Ah, era da própria festa, né? Da própria festa. Aqueles equipamentos eram deles. E aí tinha no meio da praça, assim, essa rifa, né? Isso. E se o carrinho entrasse lá, o número, né? E depois era o coelho. Era uma briga aquele coelho. Às vezes entrava num lugar só. Eu lembro, até há pouco tempo, na Vila Guerra, a gente tinha o coelho. Soltava o coelhinho, o coelhinho saía assustado e entrava. E antes ainda tinha, não sei se você pegou, acredito que não. Mas tinha a corrida de cavalo. Isso que eu ia falar. Chegou a pegar ou não? O cavalinho de pau. Não, eram vários cavalos, né? Mas de brinquedo isso? De cavalinho, cavalinho pequeno. E tinha também aquele... Eles iam batendo, iam segurando e um deles sempre passava. Não, quem fazia isso daí... Eu tive um cavalinho desse que eu acabei ganhando quando era pequeno. E era o seguinte, ele tinha-se uma pista, os cavalinhos. E aí, isso que você falou virando, tinha uma manivela aqui que você virava. E quando você virava essa manivela, aquele tecido onde estavam os cavalinhos, ele vibrava. Então, o cavalinho ia avançando. Ia avançando isso. Eu acho que era Perino, né? Que fazia, não era? João Perino. Que é o nome da brinquedoteca que a gente tem lá na Brasital. Eu acho que era. Eu lembro, tinha na festa de agosto e tinha nas quermesses do Grêmio. Então, nas quermesses do Grêmio era o Joaquim que fazia, que era um zelador que acho que trabalhou a vida toda no Grêmio lá. Então, era ele que fazia essa... Ele que ficava no cavalinho. Então, ele ficava virando lá, dava os prêmios e tal. E aqui, se não me engano, era Perino. É, acho que é Perino ou Perino. Daqui a pouco eu já vou estar aqui com o celular para trocar a mensagem. Hoje é um programa tema livre, que essa semana está bem tranquilo aqui para a gente. Quem não teve programa na segunda, que a gente emendou o feriado no Dia do Trabalho. Quarta-feira tivemos aqui a presença do Espuleta, que foi um grande sucesso. O Palhaço Espuleta arrebentou. Aliás, o Espuleta, no seu perfil no Facebook, amanhã, a partir das três da tarde, ele estará fazendo o seu programa. Então, fique atento, procure lá. Palhaço Espuleta MK. Legal. Bom, mas deixa eu falar aqui de algumas coisas. A gente quer começar falando aqui, Zé, de futebol. Porque ontem jogaram o Red Bull da Áustria, de Salzburg, contra o Olympique de Marseille. Isso. Valendo vaga na decisão da... Europa Liga. Europa Liga. Que era a antiga Copa da UEFA. Isso. E aí, o time da Áustria precisava ganhar por dois gols de diferença para se classificar, né? Para levar para os pênaltis. Levar para os pênaltis, para a prorrogação em pênaltis. Isso. E ganhou por dois a zero. E aí, quando foi lá na prorrogação, acabou tomando gol. E um gol... Não é que o gol foi irregular, mas o atacante chutou, desviou no companheiro, então era tiro de meta. Tiro de meta. O árbitro deu escanteio e o Olympique de Marseille fez o gol, dois a um, mesmo com a derrota, se classificou. Mas por que esse jogo mexeu assim com a gente? Porque o menino aqui, o André Ramalho, do nosso amigo, filho do Vicente Neno, Neno do Matador, o lá de Biuna. O André Ramalho, que nasceu em Biuna, morou, passou a infância em alumínio e hoje os seus pais moram em São Roque, mas a mãe dele, a Tânia, é ali da região de Canguera. Então, muito ligado aqui a toda São Roque, Mairim, que é alumínio. E o André Ramalho teve uma participação de destaque. É importante, jogou bem, ele fez uma boa, ele já havia jogado bem no primeiro jogo, eles perderam 2 a 0, lá também eles tiveram chance de, ou de diminuir, de pelo menos empatar 1 a 1. E deixaram escapar em casa, deu aquela conclusão. Então, mas o que, olha, e o André Ramalho, ele passou pelo São Paulo, passou pelo São Bento, passou pelo Palmeiras e acabou não ficando. E aí teve uma peneira gigantesca da Red Bull envolvendo capitais mais o Distrito Federal. E ele foi nessa peneira com muita criança participando, muito jovem participando e ele ficou. Aí ele foi para o Red Bull, que está na primeira divisão no futebol paulista, mas na época não, ainda estava começando a sede lá em Jaguariúna. Disputou uma Copa São Paulo, o time foi eliminado na primeira fase, o diretor ligou para ele no dia seguinte, ele achou que ia acabar, o time ia ser dispensado. Não, o diretor falou, olha, vamos mandar jogador lá para a sede da Red Bull na Áustria. Você tem passaporte? E ele tinha, porque ele tinha se preparado para uma excursão do Palmeiras, que ele acabou depois não sendo relacionado. Foi para lá, campeão austríaco, campeão da Copa da Áustria. O técnico foi para o Bayer Leverkusen, o levou. Lá no Bayer Leverkusen ele não foi tão bem, foi emprestado para o Mais, outra equipe alemã. E esse ano retornou para o Red Bull e fez uma campanha maravilhosa. Parabéns ao nosso André Ramalho. Devem ser campeão austríaco, né? Eles estão, parece que, liderando o campeonato. Não tenho bem certeza, mas em uma determinada época eles estavam liderando. E ontem eu mandei até a mensagem, porque o pai dele, o Zé Vicente, estava lá no estádio. Depois ele mandou a mensagem dizendo que estava retornando do estádio e foi realmente uma pena, viu? Uma pena. Isso que a gente até comentava no caminho, Zé Fernando, que eu acho que a gente tem que não pode perder a essência do futebol. Então o jogador entra na área e ele cai. Aí é uma interpretação. Então, se o zagueiro teve uma força excessiva, se esse atacante tentou cavar o pênalti, ali é a interpretação. Mas no vôlei, no tênis e no futebol também funcionaria para definir isso. É uma coisa mais simples, né? Que é, foi ou não foi. Bateu no jogador do Olimpique, então era tiro de meta. A bola entrou ou não entrou. A bola saiu ou não saiu. Nisso vale a letraja. Exatamente. O que não é interpretativo, vale a tecnologia. E o que é interpretativo tem que valer a arbitragem. Eu estava brigando aqui com o meu ponto aqui. Mas eu quero fazer o seguinte. Jair, depois se manda para mim aqui o meu retorno aqui, para a gente bater um papo aqui com o pessoal que está mandando mensagem para a gente. Abraço ao André Ramalho, que daqui a pouco vai estar de férias. E vamos ver se ele vem aqui. Acho que com maior alegria ele vem aqui. Vem, vem. O pai dele fala com a gente da Ostro. Fala, o pai dele é o nosso... O pai dele é o nosso telespectador aqui. É impressionante. Olha, mas, poxa, merecia, né? Essa bola aí merecia. E a gente fica realmente aqui na torcida. Zé, eu quero falar aqui de uma outra coisa. Você está recebendo mensagem aqui? Um outro. Ah, tá. O Zé está com o celular aqui. Vamos ver aqui. Quem é que está mandando mensagem para hoje? É um programa aqui de conversa. O Edne Mazeto, boa tarde. Olha a Rosa Vernizzi, esposa do nosso Celso Vernizzi. Está acompanhando a gente de sucesso. A Valéria Fachini. Oi, Vander, tudo bem? O Edne Nelson Mazeto. Acho que é Edne Nelson Mazeto, que está abreviado aqui. Ele falou que também tinha roleta na festa de São Paulo. Roleta? Isso, era das bonecas. Aquela roletuna. A barraca das bonecas, né? Era a roletuna. Isso, era as bonecas, os prêmios mais... É? É, isso mesmo. Isso, é verdade. Era o prêmio principal, era aquela... Era a roleta. A Fabiola Brandão Averoldi. Lembro do coelho e do carrinho também. Só vamos, qualquer dia, trazer aqui o seu pai, aqui, rapaz. O seu René Averoldo, que tem tanta história para contar para a gente aqui. E a Ivone Rodrigues Anselmo, minha vizinha, está mandando boa tarde, Vander, aqui. Obrigado às pessoas que estão mandando mensagem. E a gente começou o programa aqui falando. Obrigado, Zé, aqui pelo seu celular. Agora eu já vou com o meu aqui. Você já pode ir mandando mensagem. E eu quero falar aqui ao Marcelo Roque, que está acompanhando a gente também aqui. Grande, Marcelo Roque. Já que a gente está com o prédio de fundo aí da prefeitura, antiga prefeitura, e que agora nós temos lá a FAQ, eu vou aproveitar para falar aqui dessa campanha que a FAQ, a Faculdade de São Roque, realizou. E foi um trote solidário. Eu estou até abrindo aqui para pegar. Olha só. Esse trote solidário aqui, olha, 19 salas envolvidas. Foi um engajamento inacreditável. Todos unidos. E esses alunos todos, não tem competição. Vão ganhar horas de atividades para todos. E a grande motivação foi um desafio para ajudar as entidades. No início, eram apenas quatro entidades que seriam ajudadas. Mas se arrecadou tanto alimento que 11 entidades vão ser beneficiadas com esses alimentos. Parabéns. É isso aí. Então, a obra assistencial de São Roque, o lar-mãe da providência São Roque, que é lá em São Jonô, faz um trabalho muito legal. O bem-estar social da prefeitura de São Roque, lá com a primeira-dama Mazé Barros. O Gábatas São Roque, a Comunidade Terapêutica Serenidade de São Roque. Essa entidade aqui, eu sinceramente não conheço, gostaria de conhecer. A entidade CRAS de Mailasque. O CRAS é um centro de assistência social, de referência de assistência social. Aliás, hoje o prefeito Cláudio Góes ia apresentar uma equipe, uma frente de trabalho que a prefeitura fez e as pessoas que estão sendo contratadas através de registros no CRAS. Então, para ajudar essas pessoas que estarão participando, como se fala, da zeladoria da cidade, limpeza de ruas, tudo isso daí, né? Que tem muito mato e tal aí. E aí vai dar uma ajeitada aí na cidade. E só que eles não vão trabalhar todos os dias nesse serviço de zeladoria. Um dia ou dois por semana, eles vão ter um curso profissionalizante para ter uma outra profissão bem legal. Então, o CRAS de Mailasque vai receber também. A entidade Laço São Roque, que tem sua sede ali no BNH, faz um trabalho muito legal. A PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mairinque. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Fábio Riscalar, que é o presidente da PAI de Mairinque e é presidente da Associação Comercial de Mairinque. Ele está com a agenda dele bem cheia, tem muitos compromissos, mas a semana que vem ou no máximo até o fim do mês aí, ele vai participar para falar desse trabalho da PAI de Mairinque, que é muito legal, como a PAI de São Roque também está convidada aí com a nossa Ofélia Azucalá, que está há tantos anos lá. O Asilo Casa de Santa Rita de Biúna vai ser beneficiado, o Asilo Recanto Nova Era de Arasariguama e o Lar Sagrada Família Recuperação e Integração Social de Vargem Grande Paulista. Olha, 11 entidades. 11 entidades serão beneficiadas aqui. Inicialmente seriam 4. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Quase o triplo. Olha, e arrecadar é uma coisa impressionante. 8.400 quilos. Quer dizer, 8 toneladas de alimento. Você vê a solidariedade. Eu sou da época que a trota era outra coisa hoje em dia. Parabéns. Mas só que, veja bem, aqui não é somente os calouros. Então, os calouros participam, mas as outras salas também são convidadas. Salas, os veteranos também ajudam. E aí o pessoal participou. Então, tem uma ideia aqui. O pessoal da RH de Administração, que acabou ficando aqui com... Conseguiu arrecadar 524. Mas teve aqui que arrecadou 650 quilos. Ó, Administração Contábil, Administração Direito, do primeiro ano, terceiro, quinto. São semestres, né? Primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono semestres. Semestres. O pessoal da Engenharia, primeiro semestre, que é um curso novo lá. O curso de Psicologia também, o primeiro semestre, é um curso novo. Psicologia, terceiro A. Psicologia, terceiro B. Enfermagem, primeiro semestre. Radiologia, de primeiro a quinto semestres. Eu não sabia que tinha o curso de Radiologia. Deve fazer parte da enfermagem, né? Talvez seja uma matéria, alguma coisa. Pedagogia, pedagogia e educação física. Poxa, parabéns aí. Parabéns, parabéns. Aos representantes que estarão fazendo essa entrega. 11 entidades vão ser beneficiadas. Eu acho que isso é muito legal, né? Esse trabalho de solidariedade, né, Zé? É ótimo. E aproveitaram uma época. Estão de parabéns, né? Isso deve ser feito sempre. Tomara que repercuta em outras faculdades, outras universidades que passem a fazer esse tipo de coisa. Porque o troto, ele teve sua época importante. Depois, não na minha época. Na minha época ainda, o troto era uma brincadeira. Cortaram o seu cabelo, Zé? Era isso. Cortava o cabelo. Fiquei. Era aquelas brincadeiras. Já estavam prevendo o futuro, né? Já previam o futuro, então. E era esse tipo de brincadeira. Era integrava o pessoal. Era isso. Depois ele começou a ficar um pouquinho mais forte. Começaram a pegar dinheiro. Dizem que era pra beber. E você sabe que não era só bebida. Entravam outras cocitas más no meio. E depois começou a ficar violento. Começou a se queimar a pessoa. Amor inteligente. Tem. Então, o troto perdeu o significado. Agora, quem sabe, eles estejam dando um novo atendimento ao... O que que veio? Eu não entendi o nosso Jair aqui, né? Acho que é pra não passar daqui o microfone. Ah, pra não passar o microfone daí. Ah, tem uma marca aqui. Viu? Quem tá mandando o Kim Hipólito, que é o seu professor de... Música. Não, mas como chama? O Kulele. O Kulele. É um instrumento musical. Ele tá mandando um beijo na sua careca, Zé Fernando. Ah, um beijo na careca, ele é cabeludo. Ele é cabeludo. Então, ele tá mandando aqui. Olha, então, isso é muito legal. Hoje aqui nós estamos fazendo um programa de bate-papo aqui. Hoje tem a presença do nosso José Carlos Barone Garcia, que está concentrado aí pro fim de semana. E aí, deixa eu falar o seguinte. Hoje de manhã, eu fui lá no Colégio São Roque. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Celita Góes, que é uma das diretoras lá do Colégio São Roque. E foi um trabalho lá que foi apresentado. Com o Paulo Lopes, que tá fazendo esse trabalho, pra que seja divulgado, pra que a gente tenha o espaço maior para o basquete de São Roque. E como é que vai começar esse trabalho? Primeiro, vai ser realizado um campeonato de três, que chama, né? Como que é? Trio, né? Trio. É, o campeonato basquete de três. Basquete de três. E aí, esse campeonato, esse torneio, vai ser realizado lá no Colégio São Roque, ali no Jardim Vilas. Mas todas as escolas, escolas particulares, escolas estaduais, escolas municipais serão convidadas pra acompanhar esse basquete de três. Aí, estava lá também o Rafael Barbosa, diretor de esportes da Prefeitura de São Roque. A ideia é fazer esses campeonatos em todas as escolas. E aí, vamos pegar os campeões, os melhores colocados, e fazer um campeonato municipal. E até a ideia, de repente, o Paulo Lopes, já imagina a gente fazer esse campeonato na Praça da Matriz? Seria interessante. Mas pelo que o Ricardo Barbosa falou, seria realizado lá no Jardim Bandeirantes. É, tem um lugar apropriado. E aí, além de ter esse basquete de três, outro detalhe, a gente teria também clínicas sendo realizadas. E aí você fala, mas é legal, quem é que vai bancar o custo disso? E olha só, a gente tem uma empresa chamada H2O Sustentável. E essa empresa, ela faz a coleta, o transporte e o beneficiamento do óleo que é utilizado na cozinha. Óleo de soja, óleo de cozinha. Que você faz uma fritura e depois o que acontece? Você não sabe o que fazer com aquele óleo. E você colocar o óleo lá na pia, ele estava falando lá, um dos representantes da empresa, que cada litro de óleo de comida que você põe na natureza ali, você corresponde a 20 mil litros de água. É, você precisa de 20 mil litros para acabar com aquele óleo. Então, e aí, até perguntou, o que vocês fazem aí com o óleo? Olha, quando tem, eu tinha um posto de troca, acho que até na Agroverde, em São Roque. Depois teve um período, não sei se supermercado de São Roque ainda tem. Mas a gente fica sem saber, rapaz, para aquele óleo. Vai colocar ali na natureza, não vai jogar no ralo e tal. E aí, até falou assim, ah, mas faz sabão. Muita gente que pega o óleo e, eu acho que coloca lá mais uma soda cálcica ali e faz sabão. Só que ele falou que esse não é o melhor caminho, porque você faz o sabão com o óleo de cozinha, aí você vai lavar, aquele óleo vai dissolver e vai prejudicar a natureza. Voltar, é, voltar para a natureza. Então, vai ser uma campanha e com essa arrecadação, com esse recurso que eles conseguem, eles vão ajudar a manter ali esse trabalho do basquete. E o Paulo Soares tem até um trabalho, eles vão dar um abraço aqui para o meu amigo Flávio Góes, que também está acompanhando esse trabalho, a ideia até de buscar algum talento. Ótimo. Então, vai ser legal. Eu acho que o basquete, o basquete de Saló que já teve bons momentos, não teve? Já teve bons, teve ótimos momentos, tivemos bons momentos de basquete. Antes de tomar o meu cafezinho aqui. Quem jogava bem basquete, o doutor Ivan Maluf jogava bem? O doutor Ivan Maluf, que jogava bem basquete, jogava muito bem vôlei também, né? Hélio Tang. Hélio Tang, teve o Hélio Tang. O Hélio Tang jogava basquete. Exato. Foi você que falou para o Hélio Tang, pare de jogar basquete, joga em vôlei? Então, o que aconteceu? O Hélio jogava basquete no Palmeiras, se não me engano, no Palmeiras. Ele teve a gozada, porque ele jogou, acho que basquete no Palmeiras e vôlei no Corinthians. Isso, então, ele jogava basquete no Palmeiras. E o que aconteceu? Naquele ano, você podia federado, desde que não fosse no esporte no qual ele era federado. Então, se era federado em basquete, você só não podia jogar basquete, o resto você podia. Qualquer outra coisa. Ah, é isso, então o cara era federado na natação e ele podia jogar no time de futebol. Tudo bem, porque ele não podia, era na natação. E eu estava ali montando a equipe de vôlei, que nós íamos disputar os jogos de TT. Era até o Júnior que estava... Ah, o Rodolfo de Lucas Júnior. E o Júnior que estava encabeçando. Precisa aparecer aqui mais uma vez o nosso programa, já veio mais uma vez, está devendo uma visita para a gente aqui, mais uma. Mais uma, é. Então, e ele que coordenava tudo aquilo lá. E nós estávamos montando a equipe de vôlei. E naquele tempo o vôlei era diferente de agora. Era uma outra parte tática que ele existia. Não tinha essa evolução toda que tem agora. E naquele tempo a gente... Tinha rodízio. Isso, tinha rodízio. Arcava ponto. A própria colocação dos atletas. Você podia bloquear o saque? Não podia? É, isso podia, não podia. Isso foi na regra. Eu digo assim, por exemplo, nós tínhamos... As posições eram diferentes. Então, você tinha lá um bola 1. Era bola 1. Isso. Porque hoje que a gente fala ponta... Ponta, essas coisas. Mas mudou um pouco. As condições mudaram. Elas eram mais presas. Não tinha essa movimentação toda. Não tinha o líbero. Isso, exatamente. O líbero, então, nem se pensava. E tinha que chegar até 15, né? Isso. Porque tinha um rodízio ali que ficava. E eu estava precisando lá desse bola 1 aí. Normalmente era um jogador muito alto que fazia isso. E eu falei... Ó, Hélio, você não vai jogar basquete. Venha treinar. Venha pro vôlei. Você não vai poder ir mesmo. Você treina lá em São Paulo. Quando chega aqui nos dias de treino nosso, você vem treinar aqui com nós. Ele topou. Topou, veio. Nós disputamos o campeonato. E ficamos em quinto lugar. Poxa. Quem jogava aquele time de vôlei? Quem que tinha lá? Ó, tinha o Hélio, o Zé Roque, o Miguel, que era um rapaz de Sorocaba, João Pociotti. João Pociotti que jogava de goleiro depois? Isso, jogava bem. Alto, né? Alto, alto. O Miguel, que ele é de Sorocaba, acho que hoje ele é delegado. O pai dele era delegado. Depois parece que ele também entrou na polícia, também parece que ele é delegado. Não encontrei mais com ele. Tinha o Hélio... Você não passou mais na delegacia? Não passei mais na delegacia. Tinha o Hélio Tang, tinha o Zé Roque... Pô, o senhor falou três vezes o Hélio Tang. Tinha o Hélio Tang, o Zé Roque, tinha o Hélio Tang, o Miguel... Hélio Tang, o Zé Roque, João Pociotti, Miguel... Mas falou quatro, tá bom já. O Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, o Gui? O Gui. Mas o Gui não tem altura, né? O Gui era levantador. Ah, sim. Poxa, mas até assim, até lembra o Bernardinho. Exatamente. Lembra o Bernardinho. Que era o que eu tô te falando. Ainda nessa época, até o comecinho dos anos 80, ainda você podia ter o levantador, você jogava em 4x2, era a maioria dos times. Quer dizer, você tinha os atacantes e dois levantadores. Jorlaram com dois? Dois levantadores, que sempre o levantador tava na rede. Então, quando ele tava no fundo, ele defendia. Quando ele vinha com a rede, era assim que se fundia. E você jogava com dois pontos. Deixa eu lembrar, a gente que, por exemplo, tem a divisão ali, três na frente, três atrás, e até naquele rodízio. Quem tava atrás, podia cortar, desde que não... Não, não... Não, não... Você não podia sair da área ali, né? Até podia cortar. Quem começou com isso foi no Mundial do México, em 1980, era um jogador chamado Thomas, da Polônia. Ele conseguia fazer isso. Cortar atrás da... Eles mataram a União Soviética nisso aí. Ninguém. A União Soviética era imbatível no vôleibol. Você ia disputar a medalha de prata, segundo lugar em Mundial, porque eles eram o primeiro... Que nem o basquete dos Estados Unidos, era o vôlei, era a União Soviética, na época. E a Polônia acabou com eles fazendo isso. Eles levantavam atrás da linha de três metros, você tava de Tomas. Mas ele era o único que conseguia fazer isso. Inclusive tem um jogo memorável, que foi a TV Bandeirantes, só que transmitiu, que foi a final da Olimpíadas de 82. É isso? Não. Não, 80 em Moscou, ou 84 em Los Angeles. De 84. Então, 2 a 0 pra Rússia. Esse rapaz resolveu começar a jogar. Eles viraram 3 a 2. Isso começou 8 horas da noite, o jogo parece que era umas 2 e meia da manhã, o Soler lá tava desesperado, porque o satélite já tinha estourado o horário. Foi aí que começaram a pensar em mudar algumas coisas. É, e mesmo o jogo do tênis, né? O tênis na televisão começa um jogo, ou você pega uma decisão de um torneio aberto lá, 5-7. E o negócio... Não, e foi... Eu lembro que os índices de audiência na época, só a TV Bandeirantes transmitiu. O Luciano do Vale? Não, não. Não era o Solera. Fernando Solera. Fernando Solera. O melhor futebol, o melhor vôlei do mundo. A transmissão não deu que começou o jogo às 8, mas começou umas 9, 9 e pouco da noite. E foi terminar duas... Tipo assim, eles tiveram audiência, em primeiro lugar, sem comentário, mas 2, 3 horas da manhã, ainda aquele monte de gente, porque tava um jogo espetacular. E quem fazia os pontos, quem matava esse Thomas jogando, e ele já tinha sido campeão do mundo, os caras sabiam, mais ou menos, mas era dificílimo marcar na época. Era empregado. Você tinha que marcar ele atrás, na rede, ele atrás da linha dos 3 metros. Era muito difícil. Hoje em dia eles conseguem. Naquele tempo era... Tanto que eles viraram o jogo, ganharam 3x2, ganharam medalha de ouro, que todo mundo dizia que era impossível aquilo que eles fizeram. Então esse Thomas começou isso. Mas a gente jogava com dois, dois ponteiros aqui, o bola 1 e o bola 3 aqui, e o levantador no meio. Era isso que era o jogo. Quem que era o levantador? Era o Luiz Guilherme? Era o Luiz Guilherme, e tinha, acho que Zé Roque que era o outro, que também era o outro menor, que era o Zé Roque. Tanto que quando eles iam na rede, era complicado. Nós quase perdemos um jogo pra Butucatu, porque nós ganhando bem, tipo 9x2, 9x3, de repente 10x9 pra ele, porque eles pegavam que o Zé Roque não conseguia isso em Itapitininho. Mas nós conseguimos, acabamos ganhando, e fomos disputar de quinto aí e tal, porque nós perdemos pra Jaú, que tava parecendo o Maurício e o Jaú. Ele ainda era garotinho, ele arrebentou com a gente. Já menino? Já menino, mas ele arrebentou. Eles ficaram em quarto lugar, porque só tinha ele que jogava realmente acima da média. Que existiam duas equipes muito boas, que era Lençóis Paulista e Bauru. A mesma coisa, 2x0. Você pegava toda essa região de Bauru, era uma região grande, tudo, era enorme. Nossa região era grande. Porque eu lembro... Depois é que foram redefinindo os jogos regionais. É, porque eu lembro dos jogos regionais em Presidente Venceslau, que pegava a linha do trem, né? É isso. A nossa região era a nossa região e até o Presidente Venceslau, o Presidente Pitás, o Presidente Prudente, né? É isso, tudo isso aí. Era a nossa região. Era fortíssimo, cara. Você ganhar uma medalha ali era coisa de... Você era muito bom mesmo. Não era fácil. Isso que a gente começou tudo isso, porque a gente tava falando dessa ideia do basquete. Então, e se falou do vôlei? Quem jogava bem basquete em São Roque? Naquela época tinha, tinha o Ivan. Era o pessoal do vôlei, o Zé Roque também, ele era do vôlei do basquete, o Ivan era do vôlei do basquete. Tinha o Zandoná? Zandoná, então. O Zandoná não foi nesses jogos regionais, também porque ele era federado pelo Palmeiras, mas ele não jogava vôlei. Então ele não foi, senão também, quem sabe, a gente encaixasse ele lá. Mas daí o Zandoná do Palmeiras parece que foi pra Franca, né? Parece que ele ficou um tempo em Franca e depois ele rodou aí, todo lugar aí, toda parte aí que ele foi. Mas se não me engano, ele também era do infantil, juvenil lá do Palmeiras, junto com... Ele era do infantil e o Hélio Tang era... Ele era do juvenil e o Hélio Tang era do infantil, um pouquinho mais velho que o Hélio. E também parece que o da Júlia, o doutor... Ah, o nosso ortopedista, médico da seleção brasileira de vôlei. Mas na época ele jogava basquete. E agora o basquete. Exatamente. E o irmão continuou no basquete, né? O cardiologista. Mas me parece que ele também jogava lá no mirim do Palmeiras, só que parece que queria que ele jogasse de pivô e ele não gostava. Tem uma coisa... Depois, qualquer dia, a gente pergunta isso pra ele. É, precisamos trazer qualquer dia aqui o Nárcio Júlio Nardelli. Vamos trazer pra cá. Tem muita história pra contar. Ah, não, muita história. E o trabalho dele na seleção brasileira de vôlei junto com o José Roberto Camarés. E se sabe que ele é muito grato ao Rodolfo de Lucas Júnior do Porto. Porque ele comentou que ele queria jogar basquete. Mas só que parece que tinha uma certa divisão lá no Grêmio que só jogava no time de basquete quem estudava na escola, no Barão Particular. Então, era a turma que estudava no Seu Colégio de São José, o Barão, era só o pessoal de escola particular. E ele, filho do professor Vladimir Nardelli, que foi diretor do Manelano, inclusive, estudava em escola estadual. E aí ele não conseguia entrar naquela panelinha. E aí o que aconteceu? O Rodolfo de Lucas Júnior, o Rodolfo do Posto Teixaco, falou assim, viu, vem jogar no time feminino. E aí ele gostava tanto de basquete que ele treinava no time feminino do Grêmio. Ele ajudava o Júnior. E eu esqueci o nome no vôlei que, pelo amor de Deus, eu não poderia esquecer. Não, mas estamos aqui. Ele foi o principal jogador desse, que era o João Paulo Salim. Ah, João Paulo Salim. Nesses jogos regionais, nesses jogos, ele foi o principal jogador. Ele era molecão, ele era mais novo. Ele é mais novo que eu. Ah, sim. Se eu tenho 52, ele deve estar com 54, 55. É, ele foi... Ele deve ser 62. Isso, e ele foi o principal jogador dessa equipe. Quer dizer, se nós chegamos numa posição até de destaque, que na época acho que foi, talvez, os esportes coletivos, foi o primeiro resultado, assim... Ah, e teve o basquete feminino também, que foi muito bem naqueles jogos regionais. Eu não sei, não lembro a colocação que ele ficou desse cara. Mas era o Júnior que comandava a equipe. Eles também foram. O basquete masculino pegou uma chave muito difícil, parece que não conseguiu passar. Mas o feminino me parece que foi muito bem também. Então, e eu não podia esquecer desse tal nome do João, como é que eu ia esquecer? Ah, o João Paulo, é que é tanta gente que a gente via ali. É tanta gente, mas ele foi o principal jogador nessa equipe. Pô, e que legal, é que a gente possa ter o basquete aqui na nossa cidade voltando com força. Quer dizer, olha, quando eu comecei na Rádio Universal em 83, a gente estava com aquela onda do vôlei, com o Luciano do Vale, que virou o Luciano do vôlei. E teve um campeonato aberto de vôlei em São Roque, que você teve lá, sei lá, 20, 30, 40 equipes de vôlei masculino, vôlei feminino. Atlântica Boa Vista era o grande time lá do Rio de Janeiro. Se tinha a Pirelli aqui em São Paulo, se tinha o Moreno, né? Jogou quanto tempo o Moreno jogou. E aí vem aquela geração com o Renan, com o Bernard, com o SAC Jornada nas Estrelas, né? Isso. O William. Viagem no fundo do mar. Viagem ao fundo do mar. O William era o levantador. Isso. E o Bernardinho era a reserva dele. Bernardinho era a reserva dele. E tinha o Domingos Maracanã, que ele tinha realmente muito... E aí a gente teve um campeonato aberto de vôlei em São Roque, foi uma loucura. Loucura. Ginásio de esportes lotado. Da transmissão por televisão. Não, não, mas da transmissão da Record, fazendo lá os jogos do Brasil, porque o Luciano do Vale logo após a Copa 1 de 82, ele saiu da Rede Globo, trocou o posto de locutor número um da Rede Globo, né? O que é o Galvão Bueno hoje. E ele foi pra Record pra fazer esporte amador. Esporte amador. E aí ele investiu muito no vôlei, depois ele investiu no basquete, transmitindo jogos com o hockey. Hockey de sertãozinho. Sertãozinho. Teve o próximo mundial pra cá. Então, o futebol americano que a gente vê... Futebol americano. É. É uma grande... Esses dias eu via um tempo atrás, inclusive, a ESPN falava primeiro jogo transmitido, não. Primeiro jogo transmitido foi uma preliminar de São Paulo e Guarani, semifinal de Campeonato Paulista, primeiro gol de Falcão no São Paulo. Semifinal de Campeonato Paulista. E na preliminar foi um jogo de futebol, foi um jogo de futebol americano, não, de rugby, que ele também estava transmitindo rugby aqui no Brasil. São Paulo montou uma equipe de rugby, que foi campeão populista brasileiro, e tudo mais, e ele transmitiu pela primeira vez. E o futebol americano foi a segunda, que a primeira foi a Tupi, e depois ele transmitiu... A Tupi fez futebol? A Tupi fez com o pica-pau. Lembra o pica-pau? Ele que era transmitido. Não, é muito tempo. Não, o Walter Silva. O Walter Silva, ele que transmitia. Ele era um disco joque, e era a picape do pica-pau, porque o toca-discos era a picape. Picape. Picape do pica-pau. Ele transmitia, e um garoto, que hoje... Ele em Coimbra? Não, não, é americano. Ele era menino, veio aqui no Brasil, morava aqui no Brasil, falava muito bem português, conhecia futebol americano de trás pra frente. Ele era... Ele tinha 14... Menos de 16 anos. E ele hoje é um repórter famoso nos Estados Unidos de futebol americano. Eu não vou saber o nome dele, mas eu vou descobrir e trago num outro programa. E ele era o comentarista de 15, 16 anos. e ele pica-pau. E ele comentava e falava, ele conhecia todos os jogadores, falava, naquele ano o campeão foi o Stiles, essa equipe, eles ganharam quatro campeonatos seguintes, naquele ano ele foi o Stiles, a equipe dos Vikings de Minnesota em segundo e o Dallas em terceiro. Foi assim a colocação. E eu acompanhei toda, porque a TV Tupi transmitia. Então, mas por exemplo, você pegava, eu tenho algumas manchetes esportivas antigas lá em casa, tipo assim, de 55 até 62, tem um pacote lá e não consegui ler todas ainda, mas você pegava a mancheta esportiva que saía na terça ou quarta-feira e você tinha tudo que acontecia de esportes, resultados do campeonato alemão, o campeonato inglês, como que era o Rebo no Rio de Janeiro, como que era a luta livre, quer dizer, era uma revista de esportes que hoje a gente não tem. Não tem. Hoje a gente não tem. E depois a placar também que chegava pra gente na quarta-feira, você sabia do campeonato cearense, do campeonato baiano, sabia do beijoca, sabia do Osni. Europeu, tudo. Tudo, era uma cobertura que hoje... Quer dizer, você tem que ficar, você fala, na televisão e tal. Hoje você tem mais informação, mas às vezes você não... Não consegue todos, quer um pouco no canal, outro no outro. Eu, a minha... As minhas informações eram Gazeta Esportiva... Se a Gazeta Esportiva não deu, o fato não aconteceu. A Gazeta Esportiva do dia e o Jornal dos Esportes, aquele... Cordeu Rosa do Rio de Janeiro. Do dia seguinte, porque era um amigo do meu pai que trazia, ele trabalhava em São Paulo, então ele vinha à noite e trazia no outro dia. Genial, Nelson Rodrigues. Eu lia no dia seguinte, mas sempre atrasaram, mas esses dois jornais... Até pouco tempo, sei lá, há 10 anos, você tinha o... Você tinha essa... O Jornal dos Esportes, Cordeu Rosa... Cordeu Rosa, era muito legal. E a Gazeta Esportiva era isso, se a Gazeta Esportiva não deu, o fato não aconteceu. E tinha a Gazeta Esportiva Ilustrada, isso é coisa dos anos 60 e tal, mas lendo essas revistas antigas, e tem lá, sucursais, na Bahia, no Rio de Janeiro e tal, e ainda tem, trabalhamos em colaboração com o serviço de som das cidades... Era uma coisa impressionante. E até a transmissão de futebol, você pega lá o Valdir Amaral, o Valdir Amaral narrando, e ele falava... A Gilete era o grande patrocinador da rádio. Gilete, entendeu? Até tem um disquinho que eu passei e copiei, é o jogo do Vasco da Gama, 1958, o ano de ouro do esporte brasileiro, que foi campeão na Suécia, e aí o Vavá faz um gol de bicicleta na despedida dele no Vasco, e eu lembro que o Valdir Amaral narrava o jogo, e ele falava assim, lá vem descendo a equipe do apatota do Vasco da Gama, solta a bola na frente, chega a defesa, cometendo a falta. A hora que ele cometia, entrava o cometrista e falava, é a terceira falta cometida pelo Flamengo, a segunda de tal jogador. É um presidência. Aí solta a bola pela direita, não sei o que, levantou para o Camargo, soltou para o Coronel, chega a defesa, atira a falta. E o comentário fala, quarta falta do Flamengo, a terceira, é uma coisa assim. Então, eu ia falar, trabalhamos em colaboração com o serviço de som de Petrópolis, sabe, era isso. E o Mário Viena, gol, legal, ele entrava no meio. E o Mário Viena falava, gol, legal. Aliás, com relação a isso, a replay e tal, quando eu fiz o curso de radialista em 83, lá na faculdade Anhembi Morumbi, foi um curso profissionalizante, junto com o Rodolfo de Luca Jr., com o Taufique Eliasfand Jr., o Tibagi estava lá, o Roque Bosquete, só com o Roque Bosquete não ficou até o fim, acho que o Tibagi também não, o Taufique também não sei se ficou até o fim, e o Rodolfo a gente ficou. Aí, o Flávio Azete, que criou a escola de arbitragem lá na Federação Paulista, ele foi dar uma palestra para a gente e falou assim, eu não concordo com o comentarista, que quando tem um lance duvidoso, ele fala, me reserva o direito de ver o videotape. Não, o cronista esportivo tem que decidir igual o árbitro, porque se comentar em cima do replay, isso há 30 anos atrás que você tinha poucos recursos, ele falava que já era uma sacanagem. Então, às vezes você criticar o árbitro por um lance é muito complicado, porque você vê, às vezes, deixa eu ver desse ângulo, deixa eu ver do outro, ah, nesse aqui por cima parece que foi, mas o árbitro não. então muitos erros que você tem, claro, erros que acontecem, mas eu vejo que não tem intenção de errar, porque é muito difícil. Eu vi uma vez, acho que era inclusive na Jovem Pan, eles tinham um programa de debate depois de tudo lá e Tostão participava. E teve um gol de São Paulo que até esse zagueiro que agora está no Flamengo, ele foi para a Europa, veio para o Flamengo, está no Flamengo lá. Ele marcou um gol de cabeça... Rodolfo? Rodolfo, isso. Ele marcou um gol de cabeça de costa e apareceu lá na Globo que ele estava com o calcanhar 10 centímetros impedido. Aí o pessoal lá na... Porque o programa era de debate, ele era de problema, tinha que ter problema. Tinha que ter confusão. Tinha que ter confusão. Tava aquela maior confusão, não sei o que, não sei o que. E Tostão é um oftalmologista. Tostão médico. Médico, Tostão médico agora, jogador médico. Você falou oftalmologista, ele teve problema com a visão que tomou a bolada e chegou a carreira com 26 anos. Pouquinho. E ele chegou e falou o gol, o juiz está certo. A televisão mostrou 10 centímetros. Ele falou, nossa, a visão não enxerga isso. Nós não somos águia com visão de 360 graus. O que ele enxergou... E nem o burro animal tem 180. Então, ele falou, o gol foi legal. O que o juiz enxerga é aquilo, aquilo que vale. O resto, se tem isso, aquilo, tudo conversa. Ele falou, a gente não tem. Hoje em dia, o juiz é muito criticado porque a gente pega essas pequenas coisas que se não tem esse repelho, ninguém tem. Como é que você vai ver que o calcanhar está 10 centímetros impedido? A não ser que você ponha a tecnologia e fala, está impedido. Porque é aquilo, não existe meia grávida, ou está grávida ou não. Ou está impedido ou não. Então, se você colocar uma tecnologia, então, ela é que vale. Está impedido e acabou. Para esse lance é o seguinte, a bola entrou, não entrou, saiu, não sei agora, para interpretar, se o jogador entrou com força, essa história, olha, não foi pênalti porque primeiro bateu no corpo e depois bateu na mão. Mas veja bem, bateu no corpo, aí o cara dá um tapa na bola. Então, eu vi a outra, a outra, falou exatamente isso, mas se bate no corpo não é. Mas aí eu falei, estava com o André, meu filho assistindo o jogo ontem, falou o seguinte, olha, não foi pênalti no jogo do Red Bull contra o Olimpique de Marsella com o nosso André Ramalho lá em campo e aí ela falou em determinados momentos, olha, não é pênalti porque antes de bater na mão bateu no corpo. Eu falei, peraí, se a bola bate aqui e você dá um tapa na bola, é pênalti. Aí vai falar, mas bateu, quer dizer, não é porque bateu no corpo, é... Se ela desviou no seu corpo, ela vinha para cá, desviou no seu corpo, é uma coisa. Agora, se você teve a intenção e movimentou o braço, aí o árbitro está lá justamente para interpretar dessa forma. Bateu no corpo, bateu, mas ele movimentou, ele teve... Por isso que a tecnologia... Agora, o que eu fiquei chateado é que no jogo de ontem tinha um cone atrás do gol de amarelo com a pito, a pito não, mas que poderia ter avisado. É reclamação para quem não viu que foi... Eu estou com a minha balinha aqui que eu ganhei, que balinha bonitinha, uma balinha com chiclete e coisa aqui. Boletes o que é? Pirulito que é chiclete. Mas é aqui, obrigado, Lucas Berleto, pela balinha aqui. O árbitro estava de frente, eu vi de São Roque, que não foi escanteio, impossível ele... O que que podia... Quanto que... Dois metros? Não dá dois metros. Ele tinha que ter avisado o juiz, falava, não foi, e deixou cobrar o escanteio, sei lá do que motivo e saiu o gol. Bom, mas deixa... Por que a gente estava falando tudo isso? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui ao Cláudio Pereira, Luiz Biscaro, meu amigo Toninho Viquiotti, que está com o seu Festa Videoquê, precisando aí, ó, Festa Videoquê, hein? Leve games para o seu... Ó, eu quero fazer um aniversário, tal lá, vai lá. Com o nosso residencial Recanto da Cascata, já já vou colocar o capacete, hein? Exclusividades de venda, antecipe-se ao lançamento, são apenas 18 apartamentos e tem um duplex maravilhoso que eu estou de olho lá. Bom, mas vamos fazer o seguinte aqui, por que que a gente está falando de todas essas coisas de basquete e tal? Porque, hoje em São Roque, nós recebemos a visita do Jeff Sobral. O Jeff Sobral é irmão da Marta Sobral, que jogou muito basquete na Seleção Brasileira, e eu acho que a Marta não estava na Delegação Brasileira Campeã de... em 95 ela estava? Ela estava, a Marta estava... Eu acho que não. Ela não estava nessa última medalha de bronze, mas até a medalha de prata ela estava. Então, e hoje, a gente bateu um papo e ele veio a dizer o Jeff Sobral. E eu fiquei ao lado dele, eu tenho um 74 e o Jeff Sobral tem exatamente 2 metros e 3. Depois a gente vai ter uma matéria com mais detalhes, mas a gente gravou um videozinho com o nosso Jeff Sobral, que aliás já está nas redes sociais. Vamos lá, Lucas Berlato, Jeff Sobral em São Roque dando entrevista para um baixinho que daqui a pouco vai colocar o capacete. Vamos lá. O Jeff Sobral, o cara é alto, 2 e... 2 e 3. O irmão da Marta. Marta, da Leila, da Marta Sobral. Tinha muito disso, não tinha? É irmão da Marta. É, tinha muito disso. Agora eu sou o Jefferson, ajudando esse projeto maravilhoso aqui em São Roque. Às vezes tem isso, né? O irmão do Pelé, o Zoca, ia jogar, o pessoal cobrava demais, né? É verdade. Mas você conseguiu fazer esse espaço seu. É, muito sacrifício, muito trabalho, mas tudo é possível ao que crer, né? Então vamos ver. E mostra aqui as camisas que você tem aí, só para a gente fazer esse vídeo rapidinho aqui. Olha, o que você tem aí, ó. É duro enquadrar você, Harden Globetrotters, essa aqui é um... Primeiro brasileiro? Primeiro e único brasileiro, na verdade. Eu sou o único brasileiro a ter participado. E lá tem que ser artista, né? É, é um showman, tem que ser um showman. Além de jogar, tem que fazer um show. Essa aqui do Lakers? É do Lakers. Aí! Sobral. Sobral. E aí a outra? Lakers. E para fechar, nós vamos fazer em um minuto aqui. do Dever. Que legal. Parabéns, venha mais vezes a São Roque ver um projeto legal aqui no Colégio São Roque. Com certeza, estamos dando início a esse projeto lindo que vai acontecer aqui. E dá o banquinho para mim. Banquinho. Depois ele foi brincar com a criançada lá no pátio, né? Eu até estava dividindo o nosso fone aqui. Ele foi lá brincar com a criançada no pátio e a molecadinha falava nunca tinha visto um cara tão alto. Ficou lá, tal, com a Selita lá, foi apresentar para a garotada, tal. e aqueles menininhos pequenos. Porque lá você tem o Colégio São Roque e junto você tem o Aquarela. E aí a criançadinha ficou tudo assustado, nunca tinha visto um cara tão alto, né? E até eu informei as crianças que ele estava lá justamente para trocar algumas lâmpadas. Quantos metros ele tem? Ele tem 2 e 3. 2 e 3. Então, quando eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, eu trabalhava no balneário Mário Moraes. Mário Moraes. Foi comentar isso. Perdão, perdão, eu trabalhei no Mário Moraes antes. E esse é no Esperidião Amin Rosas. Esperidião Amin? Você, Esperidião Amin, é o deputado careca lá. É outro Esperidião. E eu trabalhava nesse mini balneário. E... É no Jaguaré. Mini balneário no Jaguaré. Esperidião, não sei o que, Rosas é o nome dele. Bom, enfim, eu tinha uma estagiária, Marina, que namorava o Rolando. Rolando, jogou na NBA também. Isso, ele tinha 2,13. 2,13? 10 centímetros maior que esse. E ele, nós fazíamos festa. Festa de, festa com a criançada, festa de São João, essas coisas assim. Então, nós íamos na festa, balneário, com uma emina, ele é assim pequeno, uma piscininha, uma quadrinha, um salãozinho e tal. Da onde você estava, você enxergava ele. Assim de gente, cheio de criança. 500 crianças lá. Da onde você estava, você via, ele não tinha como se esconder. era muito gozado. E ele participava, ele era ativo, eles casaram, devem estar juntos. Que legal. E olha, ele vai fazer um trabalho, para você que está sintonizando a gente, a partir de agora, o Colégio São Roque vem aí, para dar uma mexida no basquete, e com sustentabilidade, numa parceria com a empresa H2O Sustentável, para recolher o óleo que você usa na sua casa. Eles vão buscar parceria com o shopping também, porque a área de alimentação é indústrias, que tem lá a cozinha e tal. E aí, com esse resíduo do óleo, que eles vão receber, e aí vão fazer uma parceria com o Colégio São Roque, vai ser bem legal, e vem o basquete de três, aí a gente vai confirmar as datas direitinho, e deve ser em agosto, e depois as escolas todas serão convidadas. Até o Paulo Lopes, que estava falando a organização, falou o seguinte, olha, a gente vai passar para a Prefeitura, e aí o Departamento de Educação manda e-mail para todas as escolas avisando que isso é fácil. Falei assim, é fácil, mas tem que alguém apertar o botão lá. Nós aqui vamos falar sempre. Vamos falar sempre aqui. Para que é para o pessoal ir montando já os churzinhos. Você está achando que o pessoal da Prefeitura não vai disparar o botão lá? Falei, não, tem tudo lá, mas às vezes demora um pouquinho. Aliás, é que o Claudio Góizinha vinha aqui para dar a resposta de um assunto da emenda lá da Marginal, que foi aquela do Alexandre Leite, o deputado que conseguiu a emenda junto com o prefeito Daniel, e aí a minha referência está sendo essa. Pode generalizar, mas é a minha referência que eu tenho. O Claudio falou assim, não, o deputado falou que não me conhece, eu já pedi aqui para o Marquito Vilaça, do gabinete, separar toda a documentação, já foi por exemplo, faz dois, três meses. Está vindo a pé. Está vindo a pé. Então eu estou aguardando. Então a minha referência está sendo essa, né? mas claro, vamos generalizar. Nós vamos falar, a gente vai falar, vamos falar, vamos ficar lembrando aqui, para tudo bem montando os trilhos, já ir treinando. É, vai ser legal, basquete de três, eu conheço pouco essa regra, mas eu não conheço muito também, já assisti alguma coisa, mas é legal, ele é bem dinâmico, vai ser em modalidade olímpica. Vai ser? Vai ser já nesta Olimpíada. Por que que o vôlei de areia tem um lobby muito forte, virou modalidade olímpica, o basquete de três está virando aí, e o nosso futebol de salão não vai, né? É o seguinte, é a política. Não, eu vou te explicar bem o que que é. Hoje em dia, para você ter Olimpíadas, para você ter Olimpíadas, você não pode, porque senão você não tem Olimpíadas, não cabe, não cabe em uma cidade como São Paulo, por exemplo, imagine em outras cidades. você tem que ter no máximo 10.400 atletas, esse é o máximo. Para você ter 10.400 atletas, você tem que ter quase 20, 30 mil pessoas em volta, tem que ter árbitro e tudo que vai, até cozinheiro, mais de 30 mil pessoas cuidando disso. Isso é complicado para as cidades. Imagine se colocar 10 mil pessoas em São Paulo. Mas você tem outras modalidades que... Então, mas espera um pouquinho, você tem que dividir. Então, por exemplo, para ter o futebol feminino, o que aconteceu? Diminuir o masculino. Porque você passa a ter prova. Por exemplo, o vôlei, a modalidade é vôlei. Disputado em quê? Masculino, feminino e areia. Então, você tem que dividir a prova. É que nem coisa. Mas só que vale medalha no vôlei de areia, no vôlei de quadrado. Sim, sim. E tem país que investe para ganhar medalhas individuais, que lá, para você ter um time de vôlei, é uma equipe com 10, 12, mas você ganha uma medalha e não tem medalha para o técnico. E conta uma medalha. Agora, você tem país que investe lá no tiro. Aí são cinco categorias. O país consegue... Dá mais de 200 medalhas no tiro. Entendeu? A natação, então, se investe em esportes... Essa é a modalidade. A modalidade, o que é tiro? Qual é as provas? Na fossa, 50 metros, é o prato. E o futebol é aquilo. Ele tem... Se ele tiver... Se o futebol masculino e feminino, se eles conseguirem levar, por exemplo, futebol de salão, futebol de areia, eles vão ter que diminuir... Mas eu acho que o futebol de salão pesada, tal, no vale-gol dentro da área, tal, e você tem o futsal, que é da futebol. Mas eu acho que falta... Você vê que nos Jogos Pan-Americanos no Brasil, a gente tem futebol de salão. Então, mas nós tivemos uma Olimpíadas aqui e não tivemos futebol de salão. E era para ter, né? Era para ter. Exato. Por quê? Porque vai ter que diminuir o futebol de campo. Eles vão ter que tirar algumas equipes para você poder encaixar. Então, por que... Quem manda é o satélite, vamos dizer assim. Então, se você tem que usar o satélite, quem é que manda na Olimpíadas? Atletismo e natação. Eles fazem o que querem. Por quê? Eles ficam com o maior tempo e é o que dá maior lucro. Que gera maior... Se você pegar uma final, por exemplo, de futebol, vamos lá, Alemanha e Argentina, o que você vai ter de audiência no Brasil? Você acha que... Não. O que você vai ter? Vai ter... Eu acho que tem uma boa audiência. É, você acha? Eu acho. Você acha que, por exemplo, em alguns países da Europa vai ter boas... vai ter boa audiência. Agora, você pega uma prova de natação que você vai ter naquele dia, durante três horas, você vai ter um monte de atleta do seu país que vai disputar. De vários países e assim mesmo no atletismo. Então, o que acontece? As audiências são grandes, o dinheiro faz. Então, eles mandam no negócio ali. E é fácil para eles aumentarem a prova porque é o mesmo atleta. Então, de repente, a natação meteu um monte de prova de 50 com os mesmos atletas, praticamente. Eles vão aumentar. Agora, o futebol, para ter o salão, a modalidade de futebol para ter as provas de campo masculino e feminino e salão, o que acontece? Ele vai ter que diminuir o campo porque ele tem um número X de atleta que ele pode levar. Mas eu acho que ali no futebol de salão falta política. Bom, e deixa eu só falar o seguinte... Talvez até a má vontade da FIFA. É, estamos caminhando aqui para a reta final. Lucas, às vezes, para mim, quando está faltando aí, eu estou recebendo aqui a mensagem do Flávio Góes, que é o presidente do Canguera. Aliás, vem uma nova diretoria do Canguera aí. Tá, tem umas dez minutinhos aí. E ele está mandando... Amanhã a gente vai ter a reabertura do gramado no estádio Zito Godinho. Então, às oito da manhã, tem Sub-11, Canguera versus Academia Crack 10. Às oito e quarenta e cinco, Sub-13, Canguera versus Casme. Às nove e meia, tem Bengala, Canguera Futebol Clube Grêmio. Aí, às onze e quinze, vão ter uma cerimônia lá com ex-jogadores do Canguera, pessoal que já está na velha guarda. Aí vai ser bem legal. Infelizmente, não vou poder comparecer porque amanhã de manhã nós vamos ter o Interclasses do Anglo, aqui de São Roque. E a garotada, a criançada, vai estar lá no Interclasses de basquete. Então, vou acompanhar amanhã lá no Grêmio, não são a quinhentos de manhã. E depois já tem outro compromisso à tarde, mas agradeço que o convite do Canguera e nós vamos ter depois também o Canguera Futebol Clube contra Amigos do Canguera. E o pessoal que está sempre colaborando, tal, reabertura lá do estádio Zito Godinho, passou por um trabalho na grama lá, não foi fácil, né? Tinha um fungo lá na grama, mas resolveu. Então, o estádio Zito Godinho será reaberto neste sábado. Então, tá jóia. Novo gramado do Canguera, um abraço aqui ao Flávio Góes que manda essa informação. Eu tenho uma outra informação que vai terminar nesse domingo, até um campeonato que mexeu aí com a região e estava esperando uma data, né? E um local. E ele manda pra mim que o Waldir, dizendo, boa tarde, Wander. A final da Copa Libertadores de Futebol, Libertadores da Várzea, né? Isso. Será realizada nesse domingo a uma da tarde no campo do Casme em Mairinque. Legal. Então, Casme e Paulistano, um grande clássico regional, vai acontecer nesse domingo a partir da uma da tarde. Muito bom. Então, a gente tem aí... Deixa eu ver, o pessoal vai mandando as informações do... Ah! Nesse fim de semana também começam o Jaisã, jogos da Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Aluminio e Mairinque. Um abraço aí ao pessoal da Jaisã, ao Vinícius César Pensa, que é o presidente, ao Rui Josman Ribeiro Lopes, que faz parte lá da Jaisã, e todo o pessoal envolvido na organização do Jaisã, Jogos da Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Aluminio e Mairinque. Legal. O pessoal participando, o sucesso vai começar. Eu acho que é um esquema que os Jogos Olímpicos dividem a adotar, porque a gente vai ter primeiro... Vai lá, se tem futebol, aí se tem a final do futebol, dois finais de semana, três. Aí se vai a futebol de salão, mais umas três semanas lá. Aí você vai pro vôlei. Depois, quer dizer, então dá pra você acompanhar todas as modalidades. Nos Jogos Olímpicos se tem tudo em dez dias. Futebol, vôlei, basquete. Aí a Sport TV colocou lá dez, quinze canais, mas você não consegue assistir tudo. Não consegue acompanhar, não consegue. Não tem como. Deixa eu fazer mais um registro aqui. Agora um registro político. Ontem, na Câmara Municipal de São Roque, aprovou um projeto de resolução e as sessões do Legislativo São Roque não serão mais realizadas na segunda-feira, às seis da tarde. As sessões passarão a ser realizadas não nesse fim de semana, mas a partir da próxima semana, segunda-feira, duas da tarde. é o novo horário do Legislativo. E um projeto foi aprovado ontem, acho que foram dez votos, onze votos a três na aprovação ali. Eu acho que quem só votou o contrário, Guto Iça e Teovino Nogueira, se não me falha a memória, o Rafael Tanze. E aí o Guto Iça sentiu prejudicado, foi inclusive à tribuna, dizendo que, como ele tem um emprego formal, lá no fórum, tem que cumprir o horário, ele falou que é uma perseguição. Mas ele falou que ele consegue conciliar o horário, aliás, hoje eu troquei mensagem com o Guto Iça, até fiz um convite para que ele participe aqui do programa. Vamos ver se o Guto Iça vem aqui nos próximos dias, isso é muito legal receber aqui o Guto Iça, que ele disse que se sente perseguido, que a gente já teve no governo do Daniel uma mudança, a Câmara chegou a ter sessões às duas da tarde, de junho até outubro de 2016, e ele foi em todas as sessões. Naquela oportunidade também, segundo o nosso Guto Iça, o Tonizete Carteiro também era atingido, porque ele tinha um horário de trabalho lá. E aí o Guto falou o seguinte, olha, sem intenção era me atingir, quem foi atingido foi o povo, porque ele acha que uma sessão às duas da tarde é muito difícil uma pessoa poder comparecer na Câmara ou mesmo acompanhar pela internet, que é um horário de trabalho, vai ver depois. E os outros vereadores entendem que não, que sendo duas da tarde, vai até possibilitar que crianças, estudantes, possam acompanhar. O vereador Flávio Brito disse que não é perseguição, que para ele é até uma questão de segurança, que ele mora lá em São João Novo, ele tem que armar toda uma estratégia para chegar em casa às 10, 11 da noite, questão de segurança, mas a partir da... não nesta semana que vai começar, da outra semana, a sessão do Legislativo São Aquino será às duas da tarde. O que a gente percebeu entre os outros vereadores é que, vamos dizer o seguinte, que o Guto Issa, ao ser contra essa mudança, porque ele falou que tem enquete na rede social dizendo que 90% querem que a sessão continue às seis da tarde. Ele até propôs adiar por cinco sessões o projeto, mas isso não foi adiado e foi aprovado. E o que a gente percebe por parte dos outros vereadores, foi até o caso do Tô, que foi na tribuna e falou, que o Guto Issa, dá a entender, joga para a torcida, colocando os eleitores, a torcida contra os vereadores, entendeu? Então tem toda essa questão. É um jogo político. É. Política tem tudo disso e é bem interessante. Mas sabe o que eu vou fazer, Zé Fernando? Eu vou colocar meu capacete. Põe meu capacete. O Lucas, vou colocar o capacete que eu vou dar uma passadinha lá no residencial Recanto da Cascata. Antecipe-se ao lançamento, hein? Olha, 18 unidades para você. Tem um duplex lá que vai ter entrada separada, assim, ó. Sim, Zé Fernando. Não vai nem... Ah, e sabe o que tem, Zé Fernando? Tem um sistema lá de reuso da água. Então, eu fui lá, olhei as caixas d'água e tal e você tem caixas d'água que vão receber água de chuva. E essa água de chuva para limpeza, a água que vai ser utilizada no banheiro, na descarga lá, água de chuva. Não quer aproveitar. Então, ecologicamente, correto também o residencial Recanto da Cascata e eu vou colocar o capacete para mostrar um pouquinho mais para você. Você sabe que eu fico de olho em tudo que está acontecendo na nossa São Roque, principalmente as coisas boas. Passando aqui pela região da estação, olha só o que eu observei, tem uma obra aqui. Vamos conhecer o Recanto da Cascata. Assim como eu, você também estava curioso para conhecer, né? Olha aqui. Nós subimos para acompanhar esse apartamento aqui. Isso é um duplex, rapaz. E olha a visão que a gente tem aqui, hein? Recanto da Cascata, até o Morro do Esqui, lá no fundo. E a gente vai circulando por aqui. Olha, aqui serão os apartamentos com dois dormitórios. E dá até para chegar aqui e dar uma acompanhada aqui desse lado, hein? Olha só. Aqui a gente tem a visão do cruzeiro. Um empreendimento Balti Consultoria em frente ao Recanto da Cascata próximo ao Estádio Municipal e ao Grêmio União São Roqueense. Residencial Recanto da Cascata em São Roque. Amigo, estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta já para fechar aqui o programa. Zé Fernando, você estava falando aqui, a gente estava lembrando aqui da Marta, irmã do Jefe Sobral. O que você falou? Que ela jogou nos Estados Unidos com a Janete. Isso, não é bem com a Janete. Foi na mesma época. Quando começou, no primeiro ano que começou o basquete profissional feminino, tinha duas ligas. essa liga, que até hoje persiste, que era a principal, que jogou a Janete, que acho que ela foi tetracampeã, parece que ela jogou cinco anos. Ela foi muito bom. Nos primeiros quatro anos ela foi a equipe dela que ganhou tudo. Sumiu da mídia também, o basquete feminino. Sumiu também, sumiu o basquete e teve uma perda muito grande, infelizmente. E olha, era o segundo esporte, nossa, era sensacional. Bom, e existia uma outra liga menor, parece que a liga da Janete era uma liga de doze, quatorze equipes, e essa liga menor de oito, em que a Marta, a Marta era profissional nessa liga. Que parece que durou só dois anos, depois elas fizeram uma fusão. Estados Unidos gosta de ter ali divisão de liga. Isso, eles têm. Futebol, eles têm cinco, além dessa principal. Eles têm cinco ligas lá. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, campeonato mundial de basquete feminino de noventa e quatro. Não sei se vai dar tempo até o fim do programa aqui, mas eu acho que a Marta, ela não foi. não foi. O técnico era o Miguel Ângelo da Luz, que treinou uma equipe de MyLink aqui. Isso, Miguel Ângelo da Luz, que hoje é comentarista, ele não está mais dirigindo nenhuma equipe, ele é comentarista de basquete da Sport TV. não está mais de nenhuma equipe. Deixa eu ver aqui se eu consigo equipes participantes. Eu não sei se o senhor vai aparecer aqui o elenco, mas eu acho que a Marta não estava. Alguém até, se tiver, pode até passar para mim, mas aqui não tem equipe. Eu não consegui aqui ver o elenco, mas é isso aí. Zé Fernando, vamos fechar mais uma semana aqui, a gente bateu bola. Hoje eu mando um abraço aqui para o nosso José Carlos Barão de Garcia, José Balai, que hoje está online. Hoje ele é um comentarista online, acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado ao nosso Lucas Berlato aqui na retaguarda técnica. Quero agradecer também aqui o nosso Jair Oliveira, diretor do estúdio Giro Mix. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira e aí vai ser uma semana cheia, né? Porque essa semana aqui, dizer uma coisa para você, foi uma moleza, hein? Fizer o programa na quarta e na sexta. Na sexta, quinta também não teve, foi quarta e sexta. Quinta também não teve, então quer dizer, aí a gente já tocou aqui. Então obrigado, deixa eu só ver aqui para a gente fechar o programa. Se tem alguém mandando mais alguma mensagem aqui, só para... O que aconteceu aí, Zé? Abriu o seu celular? Ainda bem que não é um gemidão, hein? Então tá jóia. Obrigado às pessoas que colaboraram aqui, que acompanharam o nosso programa. Deixa eu ver aqui, o Ednelson Mazetto. Ano passado havia uma corrente... Ah, voltando naquele assunto da FAC que fez uma campanha para arrecadar lá alimentos, o trote solidário. Ano passado havia uma corrente para doar apenas a uma instituição. Eu, Dini Sampaio, Camila Mazetto, Marcelo e alguns outros alunos, agilizamos para adivir os alimentos e foram para quatro entidades. Ah, legal. E esse ano nós vamos para onze entidades. Que bom. São essas pessoas que transformam o mundo, né? O Rogério Almeida. Vander, boa tarde. Manda um abraço para o Zé por mim. É o Rogério Chicão. Ah, eu acho que ele foi nadador. A mãe dele trabalhava no Grêmio. O irmão dele tem um apelido. O apelido é incontável? Não, é incontável. É Chica Berne. Vê se pôr. É coisa cansada. Mas eu dou um abração. Um abração para você também, Rogério. Rogério, é isso aí. Obrigado às pessoas que mandaram mensagem para a gente. E o Zé Fernando Rabichini está acompanhando aqui também. Também estou acompanhando. Obrigado, pessoal. Amanhã às três da tarde você entra no perfil do Palhaço Espuleta Mairim que acompanha aqui o programa que ele vai fazer aqui. É muito legal. Espuleta, olha, é um cara... Sensacional. Sensacional. E o Rogério Almeida completa a mensagem aqui dizendo o seguinte. Irmão do Paulo. Isso, Zé. E deu risada aqui porque... Ele era Paulo, mas era Chica Berne. Em competição, os caras... Chica, Chica Berne, os caras... Zé Fernando, como é que é isso lá? Eu não posso te referir na molecada. É apelido. E você, Zé, em quanto tempo você foi técnico em datação do Grêmio? Quantos anos? 20 anos. 20 anos. O Hermes já passou, já está com mais de mim. O Hermes já está com mais de mim. O Hermes já está com mais de mim. O Hermes já está com mais de mim. Você passou... Quantas crianças passaram com você? Ah, muita coisa. Naquele tempo, por uns 10, 12 anos, era só o Grêmio que tinha natação. Até para aprender... Só hoje, né? Para aprender competição, sim. Ah, hoje nós temos duas academias, é isso? Mais até aqui em São Roque, ensinando natação em Mairim, que tudo... Naquele tempo era tudo em São Roque. E Biúna, vinha aprendendo a nadar de Biúna, tudo, então... Sei lá, umas 5... Sei lá. 5, 6 mil crianças? Mais até... Foram muitos anos, eu dava aula de manhã, de remissão à tarde, enfim, era... Foi bastante. Foi uma época muito gostosa. Pô, você está eleito com toda essa criançada. Não, não, eles não... Eles sabem votar. Valeu, pessoal. Foi bem legal bater esse papo aqui com essa retaguarda da Giro Mix. Um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira trazendo mais informações para você. Valeu, até a próxima.